Conceda a palavra ao deputado Giovanni Queiroz, PDT, Pará. Conceda a palavra ao deputado Domingos Dutra, Solidariedade Maranhão. Sua Excelência põe de cinco minutos na tribuna. Senhor Presidente, Senhores Deputados, repito, o Maranhão não tem governo. A governadora apenas dorme e joga. O Estado virou um caos. São Luís e a região metropolitana, uma bagunça generalizada. Não há água e a violência tomou conta de todo o Estado. Ontem, mais uma rebelião no presídio São Luís e nas estruturas penitenciárias do Estado. Até agora, há notícias de 13 mortos e mais de 30 feridos. O Maranhão é o Estado que tem o maior número de encarcerados executados no interior dos presídios e, ao mesmo tempo, é o Estado que tem o maior número de encarcerados, que, uma vez fora do cárcere, também são executados. De 2009 para cá, quando a atual governadora, através de um golpe judiciário, assumiu o governo, já vai para 169 presos. 169 presos mortos no interior dos presídios no Estado do Maranhão. De janeiro a setembro, já vão para 48 presos mortos. Este mês de outubro, já são 16 presos executados. É preciso que o governo federal faça uma intervenção... ... ... ...